Palavras caras, nada a fim, estou tão me perdi. Palavras caras, nada a fim, estou tão me perdi, estou tão me perdi, estou tão me perdi. Palavras caras, nada a fim, estou tão me perdi, estou tão me perdi, estou tão me perdi, estou tão me perdi, estou tão me perdi. Palavras caras, nada a fim, estou tão me perdi, estou tão me perdi. Palavras caras, nada a fim, estou tão me perdi. Palavras caras, nada a fim, estou tão me perdi. Palavras caras, nada a fim, estou tão me perdi. Palavras caras, nada a fim.